Vamos girar? Vamos girar, hora do Atalaia 360, roda a vinheta. Nova Brasil FM, Sérgio Cursino, também Jéssica Cruz, nesse momento Aline, conversando com o advogado Leonardo Barcos, falando sobre golpes de assessoria de investimento, é isso né? Isso, vamos acompanhar um pouquinho. A gente recebeu o vídeo do Gideon retirando os computadores lá dessa empresa, e efetivamente a partir de então a gente agiu, correu, num contexto também jurídico. E foi quando a gente, essas pessoas, a gente passou a ir na Depatria, que é a delegacia especializada, então fizemos boletins de ocorrência, na própria dia 1º praticamente ficou o dia todo lá na Depatria, recebendo essas pessoas, direcionando, e na sequência a gente buscou o contexto cível também, porque além da questão penal, a preocupação dessas pessoas é ter de volta o capital, que diga-se de passagem, todas elas suadas, tudo fruto de trabalho. Eu já ia perguntar isso mesmo, o perfil dessas vítimas, é claro que a gente não precisa citar elas, mas tem gente que chegou a investir mais de 2 milhões, por exemplo? Então, veja, basicamente essas pessoas são, todas elas, obviamente, trabalhadores, pessoas de mais diversos segmentos aqui do nosso Estado, pessoas que possuíam 20 mil reais lá investidos, que foi da vida toda, 50 mil reais, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, então são pessoas que na realidade muitas das vezes são atraídas. Um tema importantíssimo, né, Aline, para ser discutido, de fato, são muitas pessoas que caíram nesse golpe, inclusive o próprio Sérgio Cossino. Inclusive o Sérgio, eu ia falar isso, então a gente precisa ter muito cuidado com investimentos, uma galera, uma perda milionária para muita gente que perdeu muito dinheiro, viu, Lucas? Porque aí a gente fica pensando, porque lógico, existem as formas de tentar, claro, se livrar do golpe, de evitar que o golpe aconteça, isso passa muito por você verificar se a empresa é séria, né, se existe ali um histórico de pessoas que não ficaram chateadas com o que fizeram, com o investimento, mas nesse caso era uma empresa, uma instituição que se apresentava como séria. Passava praticamente todos os testes, né? Apoiando eventos esportivos e tudo no Estado, então ninguém desconfiava, né, mas a gente precisa estar cada vez, dar um passo à frente, porque os golpistas, eles estão sempre se especializando, né, nos golpes, né, para fazer cada vez mais vítimas. Olha, eu te lembro que girar pelo 360 também faz parte da sua participação. Manda seu recado para a gente no 996-520105, seu comentário é muito importante para nós. Com certeza, nós estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com.br, tvatalaia.se, lá no chat você pode interagir, participar com a gente, nós estamos ao vivo no Facebook também. O mais importante é que você participe e que você interaja com a gente, é isso que nós queremos que você faça. Seguimos girando. Vamos girar, vamos dar uma olhadinha agora, lá na Transamérica, Luiz Carlos Falker já aparece aqui, com o Alexandre Porto, da Êxito Eventos, vamos acompanhar um pouquinho. Alguns desses eventos, depois ele se transformou em super vendas, houve uma união da ASIS, da antiga ADAS, que era a Associação dos Atacadistas, e a Fé Comércio, e criaram super vendas. Super vendas foi, aconteceu até 2015. E aí, por conta do fechamento dos Centro de Convenções para a Reforma, acabou que voltou, depois veio pandemia, e agora a gente volta numa nova roupagem. E retorna agora para esse segmento, direcionado a esse segmento, com o nome Mix Varejo 2023. Estamos ao vivo para a TV Atalaia, no Atalaia 360, no Sergipe Noir, Lucas Moura, Aline Aragão. Bom dia para vocês. Estamos aqui com o Alexandre Porto, falando sobre esse setor importante da economia sergipana, que é o setor de atacado, de varejo, de supermercados, que precisa, evidentemente, de uma atenção ainda maior. E esse evento vem justamente trazer essa atenção. Alguma dúvida, algum questionamento para o Alexandre? Fique à vontade. Bom dia, Foca. Bom dia também ao Alexandre. Vou pegar um pedacinho da fala do Alexandre Porto para destacar a importância do retorno, Lucas, do Centro de Convenções aqui. O Estado ganha muito com a retomada das atividades no Centro de Convenções de Sergipe, reformado, ampliado. Sem dúvida. É oportunidade para realmente realizar esses eventos de negócios como o Mix Varejo. Isso. Desde que o Centro de Convenções retornou, é que vários eventos têm acontecido lá. Então, já aconteceram congressos, já aconteceram feiras. Nós fizemos recentemente agora a Expo Pesca, que todo o sistema está lá, fez a cobertura, o evento voltado ao segmento da pesca. Agora vamos realizar a Mix Varejo, que é essa nova roupagem do antigo Supervenas, mas com o mesmo foco, voltado ao atacado, voltado ao varejista que compra e que precisa desses produtos e serviços para revender seus negócios. e, sem dúvida alguma, vários outros eventos têm acontecido. A gente, além de promover eventos, a gente tem montadora de estandes e nós passamos aí vários períodos em execução de montagem. Então, sem dúvida, o retorno do Centro de Convenções é importante para a economia. Sim. Um abraço para vocês, bom trabalho. A gente segue aqui na Transamérica. Um abraço foca para você, todos os ouvintes da Transamérica, também para o Alexandre. Enfim, um abraço e bom programa. Tchau, tchau. Valeu, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.